Se você abriu esse vídeo hoje é porque você vai assistir até o final, porque você quer conhecer a culinária daqui do Amazonas e eu aposto que tem alimentos que vocês nunca viram e nem comeram, então continue assistindo o vídeo até o final, tá bom? Oi, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a culinária daqui do Amazonas, principalmente daqui de Parintins. Fui nas feiras pra mostrar pra vocês os diversos tipos de comida, de alimentos, de frutos, né? De peixes que vocês nunca ouviram falar, eu tenho certeza que não, vocês nunca ouviram também, né? Eu vou mostrar hoje aqui nesse vídeo e fica até o final, tá bom, gente? Espero que vocês gostem e não se esqueçam de se inscrever, comentar e curtir, então. Tem o surubim, que é um dos... Aham, pessoal, conheci muito o surubim. Aí tem esse aqui, que é o... O pescado. O pescado. Curimatã. Curimatã, tucunaré. Porque tem vários nomes. Não, é só a tucunaré, né? Tem o azul, tem o nome. É. Aí tem a sulamba também. Aí tem divanã. Aí os peixes são de... Esse aqui não é o... O apapá. O apapá. O apapá. Aí como vocês estão vendo, são diversos peixes assim, ó. São bem diferentes. Aí eu tô aqui pra mostrar pra vocês os tipos de peixes que tem. Aí só esses aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês o resto que tem aqui. O tipo de culinária aqui de Paritins, daqui do Amazonas. Esse aqui é o cunho, que vocês estão vendo. Peraí. Mostra o cunho pra eles. Esse é o cunho. É, é parecido com o modó. Só que é uma carne mais macia. Esse peixe aqui é o mapará. Esse aqui é o mapará, que vocês estão vendo. É muito bom assado. Com tucupife. Esse aqui é o... É o parque? Ah, esse aqui é o parque. Esse aqui é o parque que eu mais gosto. Ele é assado com madeira. Eu vou fazer esse príncipe. Esses aqui são os bodóis aqui. É muito bom assado também. Esse tipo de bodóis. Tem muito aqui na região. Tem esse bodó... Qual é o nome do bodó? Só é bodó. Só bodó, né? Então só tem esse nome, bodó. E é muito gostoso do tucupife. Agora o Pirapentiga. 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 É, tem... Olha, eles são parecidos com... Tambaqui. É da família do tambaqui. Eles são parecidos com o tambaqui, ó. Eles são... Olha, já! Tem esse tamanho. A cor, a diferença é pela cor e o sabor, que é diferente. Também tem uns menorezinhos. Esse aqui também. Tem maior. Tem maior. Tem bem maior. Tem maiores, muito maiores. Um tambaqui grande. Esse aqui são os médios, né? Isso aí são pequenos, na verdade, né? Como vocês viram aí, eu já mostrei um pedaço dos alimentos, dos peixes, que eu fui lá gravar pra vocês. Fui de pertinho pra gravar pra vocês. Eu acabei esquecendo de alguns nomes, de alguns peixes, porque faz um tempo aí que nem tinha comido alguns peixes que vocês viram aí, mas já comi todos, tá? Então, continue assistindo o vídeo. Bora pra parte 2. Mais alimentos aí e frutos. A farinha, a farinha, eu aposto que tem várias gente que nem conhece ainda a farinha. A farinha é feita de mandioca. Pra quem não conhece, aipim. Tá aí, gente, elas são bem amarelinhas. A gente come com tudo aqui pra gente. Tudo, comida tem que ter farinha. A gente não vive sem farinha. Não sei vocês, mas a gente não vive. Tudo que a gente tá comendo, todo tipo de alimentação, janta, almoço, a gente come com farinha. Uma delícia. Tem essas cores aí. E esse líquido amarelo é o famoso tucupi, tucupi, que as pessoas adoram comer com tacacá aqui em Parintena, aqui na Amazônia e em vários lugares. O piracuí. Eu aposto que tem gente que nem ouviu falar ainda, é o piracuí de bodó. Esse que eu tô mostrando pra vocês, que é minha bodinha. Faz com farofa, coloca a farinha, tem que tirar as espinhas. E fica uma delícia. Muito delicioso. E agora eu vou mostrar pra vocês essa fruta aqui. Pimenta do reino aqui, o cominho e a pimenta. Pode moer junto, fica melhor, é natural. Porque eu quero que não tem por aí, ó. É tipo o colorau. Colorau tem por aí. Tem por aí, tem. Ah, eu lembrei. É pimenta do... Tarubá. É uma bebida indígena. Ela é muito boa. É só vocês pesquisarem pra vocês se formarem mais. Mas eu tô mostrando aqui tarubá pra vocês. Esse aqui é a tapioquinha. É a goma de tapioca que fala. Esse aqui é o vejo seco que fala. Eu vejo o seco, mas é o branquinho que eu acho que ele é feito de tapioca. É feito disso aqui. Esse aqui é feito da mandioca amarela mesmo. Isso aqui também, só que já é mais inteiro. Isso aqui é farinha de tapioca. Esse aqui é o vejo branco também, só não tem o pé de moleque. Mostrando aqui pra vocês, ó. Peixe pirarucu. Ele tá salgado, bem sequinho. Feijãozinho, que a gente sempre come aqui em casa. Frango. Esses foram os alimentos da nossa região aqui da Amazônia. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz com muito carinho pra vocês. Eu fui lá, filmei. Então eu peço que vocês se inscrevam. Continuem se inscrevendo e comentando pra mim, tá bom? Então essa foi a parte 1. Eu vou fazer a parte 2 assim que eu puder. E sempre trazer muitas coisas aqui do Amazonas pra vocês conhecerem. Então tchau. Até o próximo vídeo.